Bom, mas quem não tiver entre os consumidores que vão pagar menos na conta de luz, pode economizar em outras áreas, como na saúde. Sabe como? Pesquisando. Você sabia que o mesmo medicamento pode ficar até quase nove vezes mais caro, dependendo do laboratório, do fabricante e da farmácia onde a gente compra? Pois é. Isso foi aí o que disse uma pesquisa feita nas capitais brasileiras. Se descobriu que aqui em Porto Alegre, uma variação de preço pode chegar a 800%. Para o Márcia, bom dia. Sim, tenho paracetamol. Só o momento que vou lhe dar os valores. Pelo telefone ou no balcão, o consumidor já aprendeu. Precisa pesquisar. Ultimamente tem aumentado muito essa pesquisa de preço, né? A gente tem notado muito. E tanto clientes pelo telefone como pessoalmente também. Eles vêm com listas, né? Fazendo pesquisa de preço. Hoje em dia a rotina é essa. Pesquisar mesmo, né? Isso porque a variação que a pesquisa constatou em 16 capitais do país, o cliente já percebeu na prática. Às vezes chega a ser metade do preço. De uma farmácia para as outras. Na verdade, a diferença pode ser ainda maior, Eliane. O valor do paracetamol, por exemplo, preço do analgésico pode variar até 800%. Em Porto Alegre, a pesquisa encontrou de 2 a 18 reais. Só nesta farmácia custa entre 9 e 15 reais, dependendo do laboratório escolhido. Às vezes a farmácia compra um lote maior e aí por isso consegue fazer um preço mais barato? Pode ser que sim. Depende da negociação mesmo da farmácia, né? Com os laboratórios. A variação pode ser de mês a mês. Às vezes tu consegue um percentual de desconto maior e às vezes menor. Depende da negociação daquele mês. O valor do anti-inflamatório diclofenaco de potássio, genérico do Cataflan, também pode ter bastante diferença na capital, até 650%, variando de 4 a 30 reais. E o preço do indutor de sono Clonazepam, genérico do Rivotril, varia de 7 a 9 reais. E tudo isso dentro da lei. O preço máximo que pode ser cobrado pelos medicamentos é estabelecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Por isso, todos os meses, as farmácias recebem guias como esse aqui com os valores. A tabela tem que ser colocada no balcão, em um lugar visível que os clientes possam consultar. Qualquer valor menor que o colocado no guia pode ser praticado pelos comerciantes. E se você vai comprar mais de um medicamento de uma só vez, fique atento. Um remédio mais barato pode ser estratégia da farmácia para vender um outro mais caro. Pode ser uma estratégia das empresas, que elas conseguem chamar o público com um medicamento mais barato, elas conseguem chamar o público para os outros medicamentos, dermocosméticos, perfumaria. E lembrando que o medicamento X em uma farmácia é mais barato, não significa que toda farmácia tem os medicamentos mais baratos. Às vezes pode ser apenas um produto em questão. Por isso, assim como na saúde, a dica é prevenir o bolso pesquisando. Com certeza o melhor remédio é pesquisar. Sobe para outras coisinhas, né? Mais agradáveis. Mais agradáveis, que não sejam remédios.